Uma das dúvidas mais recentes é quando um candidato pode se dizer pré-candidato e quando ele pode falar que é candidato. O que é importante que você saiba? A partir do momento que você fala que é pré-candidato, que alguém fala que é pré-candidato, ele está sujeito a uma fiscalização muito maior do que se ele tivesse ficado quieto. Esse negócio de ser pré-candidato é uma coisa nova, começou em 2018, em 2016 não havia. Se eu quiser hoje falar que sou pré-candidato a presidente da república de 2026, eu posso? Posso. Só que todas as minhas ações podem contar contra mim para serem anexadas num processo no futuro. Vou te dar um exemplo. Teve uma senadora que foi cassada no final de 2019. O que ela fez de errado para ser cassada? Duas coisas. Abuso de poder econômico e caixa 2. Como é que aconteceu essa cassação? E por que isso é importante para você? Ela não estava nem como candidata, ok? Ela estava como pessoa física normal. Ela, se eu não me engano, lá para março, abril e maio, ela pega um empréstimo com uma pessoa e contrata uma agência de marketing para fazer um trabalho de marketing em cima dela. Ela não era nem candidata. Para esse trabalho de marketing, ela, segundo o consta no processo, ela teria contratado 1 milhão e 700 mil reais dessa produtora. Isso fora do período eleitoral. Ela ganhou a eleição gastando mais 2 milhões de reais, que é o que está declarado nas contas. Esse 1 milhão e 700 mil não foi declarado. Até porque não estava em campanha. Quando a justiça julgou, ela entendeu que esse primeiro gasto fazia parte do gasto eleitoral dela. Logo, ela tem omitido esse gasto e entrou como caixa 2. E como ela usou muito dinheiro, ela usou quase a mesma coisa que ela usou durante o período eleitoral, entrou como abuso de poder econômico. Ah, professor, mas isso está muito longe. Não, não está muito longe. Quer ver um exemplo? Bom, então imagina que uma pessoa se disse pré-candidata a partir de janeiro. Acabou de falar de janeiro que é pré-candidata. Ótimo. Aí ela começa a fazer impulsionamento. Ela resolve fazer, sei lá, 20 mil reais de impulsionamento no Facebook. Todos os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, sendo que a candidatura dela só passa a valer ali no meio de agosto. Então, quanto que ela gastou aí? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Sete meses vezes 20 mil reais, deu 140 mil reais. Mas 140 mil, ele é o teto para muita campanha. Tem cidade que o candidato não tem 140 mil para gastar. Então, se ele se disse pré-candidato e gastou 140 mil neste período anterior à campanha eleitoral, basta uma denúncia de qualquer adversário. Aí vão levantar tudo que ele gastou no Facebook, por exemplo, e vão falar que isso foi gasto de campanha fora do período eleitoral. Pronto, está ali uma bela cassação, porque ele é considerável. É claro, não é a mesma coisa se você vai ter uma campanha que vai, sei lá, o teto dela é de 10 milhões de reais. Aí o candidato gastou 100, 200 mil durante a pré-campanha. A justiça não vai considerar que isso foi um abuso de poder econômico. Não existe na lei uma regra clara sobre o que é o abuso de poder econômico. E também não existe, você foi procurar na legislação, uma data de início do período de pré-campanha. O que se entende na legislação é que a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, começa-se o período da pré-campanha. Mas esse é o entendimento. Isso não está escrito. Aí você tem um período que você pode começar a arrecadar recursos na internet, que começa ali, volta do meio de maio. O que eu recomendo é que um candidato só se coloque como pré-candidato a partir do momento que ele vá ter uso para essa informação. Ou seja, eu vou usar a informação que eu sou pré-candidato para coletar recursos na internet, o que deve acontecer no meio de maio. Poder você pode antes. Mas o que você vai ganhar com isso? A desconfiança das pessoas e a fiscalização mais austera dos órgãos regulatórios. Então não faz sentido algum. Agora, candidato mesmo, um candidato só pode se dizer depois da candidatura dele aprovada pelo partido e ter passado também pela inclusão pela justiça eleitoral. Então o candidato só pode falar sou candidato no período eleitoral. O que pode acontecer também entre o período de pré-campanha e o período eleitoral? Qual que é a regra para a pré-campanha? Você pode fazer tudo? Depende. Depende do quê? Ah, eu posso falar que sou pré-candidato? Já te expliquei que você não ganha nada com isso, ok? Mas vai que você está naquela... O seu cliente está naquela ira. Eu preciso falar que sou pré-candidato e tal? Se você não conseguir desmotivá-lo a fazer isso, o que eu recomendo é que você o oriente a não pedir voto de maneira alguma, mesmo que seja de forma velada, em lugar algum, nada. Então assim, aí o candidato quer dizer Ah, meu nome é Marcelo Vitorino, sou pré-candidato a prefeito de Maranguape e eu quero contar com você. Pronto. Pedir de voto. Entendeu? Não pode ser nada parecido. Então, tome muito cuidado no período da pré-campanha para não ficar usando slogan, não usar marca, não fazer pedido de voto, nada que dê a entender para a justiça eleitoral, que varia de lugar para lugar, é importante dizer, existem TREs que são mais rígidos e TREs mais flexíveis. Se você pegar um TRE mais rígido, um simples pedido assim como esse, pô, vamos estar junto, agora em 2020, pode ser configurado ali uma campanha antecipada. Então, durante esse período da pré-campanha, não fale nada parecido. E muito menos usar slogan. Eu já começo a ver muitas candidaturas se formando com slogan. Pensa, pensa como um juiz eleitoral. Vamos lá, para um minutinho. Existe uma regra clara, que candidatos só podem fazer campanha durante um período eleitoral. Aí vem um candidato e começa a fazer um slogan dele em janeiro, fevereiro, março. Você como juiz eleitoral, você ia considerar isso campanha extemporânea assim ou não? É claro que ia. Então, o candidato, durante o período da pré-campanha, não deve usar um slogan que ele vai usar durante a campanha para não configurar a campanha extemporânea. Aí tem outras questões também. Quem está em mandato, por exemplo, quem é prefeito? Quem é prefeito tem um prazo a partir, se não me engano, ali de maio. Ele não pode mais frequentar nenhuma inauguração, nem nada parecido. Aí as pessoas confundem, achando que, neste período, elas podem fazer o que elas quiserem na internet. Então, já tem TRS que consideram que você fazer uma live neste período que é vedado ao prefeito pode ser considerado também um problema. Então, você deve programar toda a tua comunicação se você vai trabalhar em uma campanha de alguém que está em reeleição para que ela tenha o ápice dela em abril. Porque a partir de maio você já vai ter ali algumas limitações. Ok? Então, você aproveita esse período da pré-campanha para fazer o quê? Fazer lista de transmissão, construir reputação, é mais gravar como o candidato pensa. Não ainda o que ele vai fazer, porque isso é só durante o período eleitoral. Então, se você trabalha em uma campanha de reeleição, você pode falar durante o período eleitoral dos projetos que você criou na prefeitura. O que não pode mais hoje é o contrário. É você fazer um projeto eleitoral que tem ali. Eu vou lançar, por exemplo, o programa Fome Zero. Aí você faz o Fome Zero, que é uma promessa de campanha. Quando você chega a ser eleito, você não pode se tituir com aquele nome, porque aquilo é uma marca da pessoa física. Aquilo não é uma marca da gestão. Você pode... Entendeu a diferença? Você pode falar de coisas que você fez na gestão durante a campanha, mas você não pode fazer... É muito curioso isso, mas você não pode fazer um projeto com o nome que você utilizou durante a campanha. Uma outra coisa que sempre me perguntam é se pode usar número no nome das redes sociais. Olha, assim, poder, você pode qualquer coisa, mas você vai estar sujeito a uma sanção. Se você está usando o número mesmo que do partido, então, sei lá, Marcelo 15, Marcelo 21, está claro que você está usando de um período que não podia estar falando de número para falar. Então, você não deveria usar número em nenhuma das suas redes, nem de forma dissimulada, ok? Isso não é permitido pela legislação. Espera o período eleitoral. Que ciricutico! Para finalizar, eu quero falar um pouquinho mais sobre a arrecadação. Depois que a lei colocou um período que a gente pode fazer uma arrecadação para financiar uma campanha eleitoral, as pessoas não entenderam bem como isso funciona. Então, eu vou explicar rapidamente. Você pode fazer a arrecadação somente de pessoas físicas. Essas pessoas físicas, elas têm um teto de doação, que é 10% dos rendimentos brutos do ano anterior. E quem deve ser responsável por admitir esses 10% não é a candidatura. É o próprio eleitor que deve ser responsável na doação. Então, se ele doar mais do que 10%, isso não é um problema para a candidatura, é um problema para ele, ok? E aí você tem um período que começa ali pelo meio de maio, em que você pode contratar uma plataforma. Tem que ser uma plataforma homologada pelo TSE. O TSE tem uma lista de plataformas. Aí você faz um contrato, pessoa física do candidato, com essa plataforma. Então, é CPF com a plataforma. A partir daí, você pode começar a fazer a arrecadação. A arrecadação de hoje pode ser feita a partir de qualquer valor, um real que seja. Eu recomendo que você tenha patamares 5, 10, 20, 50, 100. Agora, é muito importante que você saiba, esse dinheiro não pode ser utilizado até você, de fato, ter uma candidatura. Então, quando a candidatura passa a ser oficializada, ela ganha o CNPJ, tem uma conta de campanha, este CNPJ vai abrir uma conta no banco. Quando ele abrir uma conta no banco, ele pega todo o dinheiro que foi doado dentro dessa plataforma de arrecadação e transfere para essa conta. Qual que é a vantagem disso? Porque no dia que você abriu a conta, você já tem dinheiro para fazer as ações que você precisa, como impulsionamento, por exemplo. Senão, você vai ter que primeiro doar dinheiro para a conta, vai ter que movimentar ela para poder fazer o impulsionamento de publicações. Então, é ideal que você aproveite o período do meio de maio até a data da eleição para fazer arrecadação. Aí, tem dois motivos. Um, que é esse, de você ter dinheiro na conta. E o segundo, que eu considero fundamental também, que você descubra o quanto antes é quantos amigos seu candidato tem. Sim, você pode descobrir isso já na pré-campanha. Afinal, se você já começar a fazer uma campanha de arrecadação pedindo R$10,00 de cada pessoa do círculo de amizades dele, do círculo inicial, depois tem o círculo secundário. Sim, eu explico isso muito bem dentro do guia do marketing político. Mas, se você for fazer uma campanha de arrecadação, você já vai descobrir qual é o potencial de mobilização que esse candidato tem. E esse potencial vai ser utilizado durante o período eleitoral. Cabe lembrar que quem doa, mesmo que seja R$5,00 para uma campanha, é como se tivesse, vamos dizer assim, chamado essa campanha para si. Então, essa campanha também é dele. Um doador não tem só o dinheiro. Um doador tem um empenho, um comprometimento. Então, cabe a você fomentar essa doação. E se você tem mais alguma dúvida ou quer se aprofundar, dentro do guia do marketing político, tem uma aula especial com o doutor Gustavo Kampfer, que é um especialista em legislação eleitoral. E aí, é uma aula de duas horas, em que muitas dúvidas são tiradas. E aí, gostou desse vídeo? Então, faz o seguinte, deixa um like, deixa um comentário, assim eu fico sabendo e posso planejar melhor os próximos vídeos.